Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai. E a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amados irmãos e irmãs, nesta segunda celebração eucarística, em preparação para a festa da nossa Padroeira. Nesta ceregrinação, que dura todos os meses de agosto, setembro, estaremos reunidos para nos preparar para vivermos a grande festa da nossa Padroeira. Celebremos com alegria, esperança e fé esta liturgia que nos convida a partilhar da Palavra de Deus e do pão material. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama a conversão. Reconheçamos ser pecadores e mantemos com confiança a misericórdia do Pai. Amém. 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 Enche-nos Espírito de amor Senhor, piedade de nós Somos o teu povo pecador Toma nossa vida de pecado e dor Enche-nos Espírito de amor Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Manifestai, ó Deus Vossa inedotável bondade Para com os filhos e filhas Que vos imploram e se gloriam De vos ter como Criador e Guia Restaurando para eles a vossa criação E conservando-a renovada Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do Livro dos Números Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo Quem nos gerar carne para comer Vê-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito Os pepinos, os pepinos, as verduras, as cebolas e os alhos Aqui nada tem gosto ao nosso paladar Não vemos outra coisa a não ser o maná O maná era parecido com a semente do corrento e amarelado como certa resina O povo se dispersava para o recolher E o moinho, o moinho, o socava no pilão Depois o cozinhavam numa panela E faziam broas com gojo de pão amassado com azeite A noite, quando o arvalho caía no acampamento Caía também o maná Moisés ouviu, pois o povo lamentasse Em cada família, cada um à entrada de sua tenda Então, o Senhor tomou-se de uma cólera violenta E Moisés, achando também tal coisa intolerável Disse ao Senhor Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo de tão pouco do teu favor? A ponto de descarregarem sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz Todo este povo para que me digas Carrega-o ao polo Como a alma costuma fazer com a criança E levai-o à terra que juraste dar a seus pais Onde conseguirei carne para dar a toda a sua gente Pois se lamentam contra mim, dizendo Dá-nos carne para comer Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo É grande demais para mim Se queres continuar a tratar-me assim Peço-te que me tires a vida Se achei graça a teus olhos Para que eu não veja mais tamanha desgraça Palavra do Senhor Graças a Deus E levai-me a Deus Resultai no Senhor Nossa força Resultai no Senhor Nossa força Mas meu povo não ouviu a minha voz Israel não quis saber de obedecer-me Deixei Deixei então que ele seguisse seus trafechos Abandonei-os a seu duro coração Exultai no Senhor Nossa força Quem me dera que meu fogo me escutasse Que Israel andasse sempre em meus caminhos Seus inimigos sempre agora humilharia E voltaria minha mão E voltaria minha mão contra o opressor Resultai no Senhor Nossa força Os que odeiam o Senhor Os que odeiam o Senhor Ajudaria Seria este seu destino Para sempre E eu lhes daria De comer a flor do frio E com o mel que sai da rocha O partaria Que o Senhor Exultai no Senhor Nossa força Exultai no Senhor Nossa força Fiquemos de pé Irmãos e irmãs Para com alegria Aclamar-nos Santo Evangelho Aleluia 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 O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra da boca de Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco E am instante A proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Quando soube da morte de João Batista Jesus partiu e foi de barco Para um lugar deserto e afastado Mas quando as multidões souberam disso Saíram das cidades E os seguiram a pé Ao sair da barca Jesus viu uma grande multidão Encheu-se de compaixão por eles E curou o que estavam doentes Ao entardecer Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram Este lugar é deserto E a hora já está adiantada Despede as multidões Para que possam ir aos povoados Comprar comida Jesus porém lhe disse Eles não precisam ir embora Dá-lhe vós mesmo de comer Os discípulos responderam Só temos aqui cinco pães E dois peixes Jesus disse Trazei-os aqui Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama Então pegou os cinco pães e dois peixes Ergueu os olhos para o céu E produciam a benção Em seguida partiu os pães E os deu aos discípulos Os discípulos O distribuíram às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E dos pedaços que sobraram E os pedaços que sobraram Recolheram ainda doze cestos cheios Os que haviam comido Eram mais ou menos cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Palavra da salvação Glória a vós Senhor E pelas palavras do Santo Evangelho Proclamado Sejam perdoados os nossos pecados Amém Como é interessante Amados irmãos e irmãs Observarmos A palavra de Deus Que nos traz Uma realidade Do povo de Deus Uma realidade Do Antigo Testamento Uma realidade Do Novo Testamento Que são As mesmas naturezas As pessoas Que são chamadas Que são escolhidas Aqueles que escolhem A voz de Deus Para o seguimento Da sua vocação Todos nós Somos vocacionados Muitas pessoas pensam Que vocação É só para a vida religiosa Só para as pessoas Ordenadas Mas a vocação É para todos A primeira vocação Na nossa vida É a vida Que Deus nos deu Depois vem Depois vem várias vocações A vocação Para o matrimônio É uma vocação Vocações religiosas Sacerdotais Que faz parte Do chamado De Deus A cada pessoa Cada pessoa É chamada A viver Esta missão Importante Que recebemos De Jesus De Jesus E é muito interessante Vermos Que na primeira leitura O povo estava reclamando Que não tinha carne Não tinha uma comida Boa para comer Como também Até hoje As pessoas reclamam Se não tiver uma carninha Para comer o feijão Vai reclamar Porque só tem feijão Não é assim Isso faz parte Da natureza humana Enquanto nós Vimos que essas pessoas Reclamavam Por quê? Porque não queria O caminho Não queria fazer Sacrifício Não queria Ir ao encontro Do que Deus Preparou Para eles Através de Moisés Através daquele povo E começaram A murmurar Enchendo a paciência Roubando a paciência Daquele que foi escolhido Para conduzir Aquele povo Mas lembraram Que comia peixe Comia carne Tinha pepino Né? Tinha aqui também Até pepino tinha Tinha verdura Saboroso Mas não queria comer O alimento Que Deus estava mandando Lá no deserto Não tinha onde comprar As coisas O alimento Era aquele Era o que Deus mandava E nós vimos aqui No evangelho Jesus também A mesma coisa Uma coisa muito importante É que Quando Jesus Rejeitou a ideia Dos seus discípulos Para mandar o pessoal E para mandar esse povo Embora Aqui não tem comida Para essa multidão Como é que nós vamos Alimentar esse povo? E a resposta De Jesus Dá-lhe Vós mesmo De comer Jesus queria ver A ação Dos discípulos Fazer alguma coisa Em benefício Daquele povo No instante Ele descobriu Que tinha pães E tinha peixe Jesus Traga para cá Então com isso Jesus nos dá Uma lição De solidariedade Humana E trazendo Para a nossa Realidade Da nossa vida Quantas vezes Nós queremos Livrar dos problemas E despedir Mais pessoas Que são empecilho Nós achamos Que é empecilho A nossa missão E a nossa caminhada Nós queremos Nos livrar Daquele Desse povo Que fica pegando No pé Que fica dizendo As coisas Não é isso A gente não tem Essa natureza Assim de Do aborrecimento Que está aborrecendo A gente tem que Se livrar desse povo Ao contrário Jesus disse Que deve acolher Porque quando a pessoa Está Pegando no pé Como diz a história Está gritando Alguma coisa Nós temos que escutar O que é que aquela pessoa Está gritando Não podemos desprezar Ele tem que acolher É assim que Jesus fez Com as multidões Manda esse povo Embora Que não tem comida Não Jesus Não De jeito nenhum Faça alguma coisa Para saciar A fome Deste povo Que nós vimos Como foi bonito Como é bonita A partilha A partir dos discípulos O pão passou De mão Em mão Até que todos Ficassem Saciados Ainda sobrou Nos diz o evangelho Assim acontece Desce no banquete Do reino dos céus Todos sentados A mesa Receberão O pão Abençoado De que Jesus Abençoa Ele fez a oração Abençoa o pão Ninguém Ninguém acumula Não Mandar as pessoas Que nos procuram Embora De mão Vazias Quando nós Falamos de mão Vazias Não é Só dar de comer Ou dar Alguma coisa Dinheiro Não É uma palavra É um acolhimento Às vezes Tantas pessoas Que são Mal acolhidas Na sua própria família E encontram Nas outras pessoas É uma forma De ser acolhido De ser ouvido Então nós Precisamos Nos questionar Se Na prática Da vida Nós somos Capazes De nós Mesmos Dar de comer Uns aos outros Olha a palavra De Jesus Dar-lhe Nós mesmos De comer Faça alguma coisa Vá procurar Comida Para esse povo É assim que nós Devemos nos questionar Nós somos Capazes De dar De comer Uns aos outros Testemunhando Um mundo De fraternidade Na esperança Do banquete Eterno No reino Dos céus Essa É a nossa Grande Alegria Essa é a nossa Grande esperança A vida eterna Mas para Chegar até lá Nós temos que fazer Alguma coisa aqui Se não fizer Já viu A generosidade De Deus Não tem limites Mas para Que aconteça Na nossa vida Jesus quer A nossa Contribuição Quer os nossos Pães Os nossos Peixes Aí a pergunta Eu estou disponível Para os entregar Quais os pães Quais os peixes Que eu devo Partilhar Com os outros Será que não é O pão do amor O pão da paz O pão da fraternidade O peixe do acolhimento E acolher as pessoas Melhor E fazer com que as pessoas Se sintam bem Na nossa casa Nosso trabalho Ou em qualquer lugar Onde estivermos O pão de Deus O pão de Deus sacia Dá força Dá sentido E dá coragem O pão de Deus Sacia Dá sentido E dá coragem O pão Que Jesus Transformou Aqueles pães Cinco pães E os peixes E os peixes Em comida Para todos Saciou Aquele povo Que estava Com fome E deu sentido E coragem Na vida Daquele povo A multiplicação Do alimento Começa Com cinco pães E dois peixes Que a multidão Tinha Deus não pode Fazer nada Sem que nós Ponhamos A nossa parte Por muito Pequena que seja Temos que fazer Alguma coisa Até as nossas Orações Nós temos que agir Oração Rezar E agir Temos que fazer Alguma coisa Deus nos dá A inteligência O discernimento Das coisas Para que possamos Agir É por isso Que muitas pessoas Ficam reclamando Tanto que eu peço A Deus Peço Peço Em oração Nada chega Não faz nada Para acontecer Não faz nada Não faz uma ação Para que aquela oração Se torne realidade Na sua vida E na vida Dos irmãos A oração Também deve ser Um pão compartilhado Com os outros Não é apenas Não é apenas Uma oração Egoísta Uma oração Que eu quero Só para mim Pedir também Pelos outros Mas fazer Porque As pessoas Também Chega Aquelas pessoas Alguma ação Alguma ação Esta é a parte O expulso O empenho Pelos outros A partilha Do que temos E somos Que Deus Multiplica Recorda Os momentos Em que Senti Que Deus Me apoiou Me ajudou A fazer Coisas Maiores Do que eu Pensava Ser capaz Essa é a partilha É a multiplicação Se a vida Plena Quando Se a vida Plena Quando a partilha Do que Temos De que somos Por fim Jesus nos ensina Que não podemos Aproximar-nos Do pão Da palavra Da eucaristia Se não Estivermos Dispostos A sermos Solidários Fraternos Misericordiosos Um para com Os outros E há muitas Pessoas Passando fome Fome De paz Fome De misericórdia Fome De justiça Esse também É o pão É o peixe Que nós devemos Partilhar Com os outros Começando Na nossa Própria casa Que se a gente Não partilhar Em casa Como é que a gente Está a mão fechada Em casa Vai abrir a mão Para os outros Se não Abre a mão Aqui para os irmãos Daqui Para partilhar Isso é tudo Isso é tudo É os bens espirituais Que nós devemos Partilhar Com os nossos Irmãos Irmãs Isso é que dá sentido A nossa vida Isso é que dá força E dá coragem Que nos alimenta Para que possamos Vivermos dignamente Como filhos e filhas De Deus Muito amados E amadas De Deus Como discípulos E missionários De nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Irmãos Irmãs Como filhos e filhas Elevemos ao Senhor As nossas preces A nossa resposta Sustentai-nos Senhor Com vosso amor Todos Sustentai-nos Senhor Com vosso amor Pelos ministros Ordenados Para que se revistam Cada vez mais A compaixão de Cristo No contato com os fiéis E com o povo Necessitado De pastores Que o conduza Nos caminhos de Deus Revemos Sustentai-nos Senhor Com vosso amor Pelos nossos governantes Para que sejam Promotores Da fraternidade E da amizade social E reflitam Em suas ações Os valores Do cuidado E da paz Revemos Sustentai-nos Senhor Sustentai-nos Nos mesmos De comer De vocês Enquanto cantamos O canto O canto das oferendas Meu coraçãoim Meu coração é para ti Senhor Meu coração é para ti Senhor Meu coração é para ti Por que tu me deixas a vida Por que tu me deixas o existir Por que tu me prestes o carinho Por que tu me deixas a vida Por que tu me deixas o existir Por que tu me destes o carinho Por que tu me deixas o amor Vão e vindo são para ti, Senhor Vão e vindo são para ti, Senhor Vão e vindo são para ti, Senhor Vão e vindo são para ti Por que tu me deixas a vida Por que tu me deixas o existir Por que tu me deixas o carinho Por que tu me deixas o amor Fazei de nós a oferenda eterna para vós Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor O Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo ser nosso Ele é a vossa palavra viva Ele é o nosso salvador Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade E reunir o povo santo em vosso louvor Estender os braços na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele os anjos celebram vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam vossa glória Santa nas alturas Santa Santa nas alturas Santa 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 Canta das alturas, as mãos. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e funde de toda santidade. Santo e picai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a filha que se tornem para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso. Santo e picai, nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu ao Seu discípulo, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, e será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, Deu graças novamente, e o deu ao Seu discípulo, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. E todos que partiram desta vida, acolheu junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, da unidade e do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança, oração que o Senhor Jesus nos ensinou, nosso que está nos céus. Santo e picado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não nos deixeis cair em tentação. Vosso reino, poder, agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, no lese dos nossos pecados, passe a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vos que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O poder de Deus que irá despertá-lo, vem a liberdade de nós. O poder de Deus que irá despertá-lo, vem a liberdade de nós. O poder de Deus que irá despertá-lo, vem a liberdade de nós. Pois nos deste Senhor o Pão do Céu, que contém todo o sabor e satisfaz todo o paladar. Feliz convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor nosso Senhor, que entrei em minha morada, ai-lhe nossa palavra e serei salvo. O momento da comunhão, os sete e tronco no lugar podem se aproximar enquanto cantamos o canto da comunhão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos que nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Lá no deserto a multidão, com fome segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra, Jesus tem peito e repartir o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. A páscoa nova da nova lei, quando o amor nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus tem peito e aos irmão, Jesus tem peito e repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Deus está aqui, aleluia, Eu respiro, aleluia, Certo como amanhã que se levanta, Certo como eu que falo e tu podes me ouvir, Jesus está aqui, aleluia, Certo como aqui eu respiro, aleluia, Certo como amanhã que se levanta, Certo como eu que falo e tu podes me ouvir, O Espírito está aqui, aleluia, Certo como amanhã que se levanta, Certo como eu que falo e tu podes me ouvir, Acompanhai, ó Deus, com a proteção constante os que renovaste com o pão do céu e como não cessai de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, lembrando que amanhã queremos continuidade, nossa peregrinação para a nossa festa, e amanhã a Santa Missa vai ser às sete da noite, na casa de João de Deus e Joanei, no setor missionário São Francisco Xavier, na rua João Florentino de Medeiros, naquela rua que a gente ficou em Barica, a rua de Barica, rua João Florentino de Medeiros, número 143. Depois de amanhã, quarta-feira, será a vez do setor Santa Luzia, na casa de Tereza e Manelzinho de Mauro, que faleceu recentemente, Manelzinho, né? Na casa de Tereza, bem perto da minha casa, da minha vizinha, na rua Doutor Sérgio Ferreira, é número 136. E assim, a cada dia, vamos dizendo onde acontecerão as missas. Ainda temos vagas, viu? Se alguém quiser salvar na sua casa, então pode me procurar, ou procurar a Secretaria Paroquial, temos vagas ainda. Lembrando que, geralmente, nas sextas e nos sábados, os sábados já estão preenchidos, algumas sextas ainda não. Serão vagas para missa e também leilão. Toda semana, só a missa, sexta e sábado, é o leilão. Não serve como leilão. Então, amanhã, na casa de João de Deus, lá na rua de Barica, com o João Florentino. Até agora, na sábado rural, só no sítio São Bento, no dia 16 de setembro, se não me engano, ainda agora é agosto, e lá no sítio São Bento, lá em Naide. Foi uma pessoa que aí eu vou comendar com o Paligio ainda, porque era até na semana, lá, é, nós na semana, ou terço ou quatro, no sítio. É, tem que dormir para esse dia. É, nós vamos pegar com o Padre Rio ainda, se a pessoa quer da zona rural, quer da semana. Então, vamos ficar de pé, antes da bênção final, vamos, já nos preparando, para a grande festa da Nossa Padroeira, cantar o hino de Nossa Senhora dos Remédios. Vem a povo der volta pra mim, Sob a vista a mudança de Deus, vamos todos levar nosso peito, a bendita Rainha dos Céus, salve ao Virgem Mãe piedosa, salve a estrela formosa do mar, Santa Mãe dos Remédios, salve a estrela formosa do mar, Santa Mãe dos Remédios, salve a estrela formosa do mar, Santa Mãe dos Remédios, salve a estrela formosa do mar, Santa Mãe dos Remédios, salve a estrela formosa do mar, Santa Mãe dos Remédios, Sobre nós lançar e olhar Jamais nos vermelhos Sobre nós lançar e olhar Nossa vida será mais tranquila Toda cheia de flores e luz Se nós formos buscados de abrigo Sobre o manto da mãe de Jesus Salve a Virgem, Mãe piedosa Salve a espelha formosa do mar Santa Mãe nos vermelhos Sobre nós lançar e olhar Santa Mãe nos vermelhos Sobre nós lançar e olhar Uma grande salva de palmas para a nossa Padroeira Gostaria de agradecer a todos que estejam aqui Estou muito feliz porque meus irmãos vieram fazer uma visita A meu pai que sofreu uma queda E culminou com a missa Onde o João Afran fez o convite E podia ser aqui no setor Eu lembrei logo que eles iam chegar Temos que aproveitar Temos que aproveitar o mundo agradável Estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz Abençoando Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Que de paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Estou muito feliz Estou muito feliz Estou feliz Que linda Que linda Que linda Obrigado.